Posso complementar, Sr. Presidente? Primeiro eu quero concordar com V. Exª e subscrever todos os requerimentos que foram alentos a essa. Eu apresentei três requerimentos, um deles com relação, por exemplo, ao Réu Grandeza, um fundo estatal federal de Furnas. Esse requerimento não foi apreciado. O problema é que este requerimento aqui meu foi apreciado, aprovado por unanimidade, que requeria a CVM que está aqui hoje prestando depoimento, eu aguardei, e o companheiro aqui, o presidente e a nossa querida Silvia, Júlia, minha chará, estão aqui prestando as informações. E como é a CVM, eu queria saber, porque eu tenho um requerimento aprovado e quando o fato é análogo ou traz investigações que são alvos desta casa, quem é alvo de investigação por uma decisão de outra é o presidente da casa. Não tem como nós não fazermos um requerimento aprovado sem diligenciar a CVM, que está aqui presente na audiência hoje. Eu não poderia fazer esse questionamento, por exemplo, se tivesse aqui o diretor da Petros, ou o diretor da Previ, ou o diretor da Funcef, dos outros fundos. Eu estou fazendo a CVM, que é o órgão que tem a diligência desse processo e que vem depois, hoje, por um requerimento meu aprovado. Quero dizer, se essa fosse a função, se essa fosse a decisão dos colegas de investigar os quatro, porque na emenda da CPI não está os quatro grandes fundos, na emenda não está, eu recolhi as licenaturas para a criação da CPI, nessa emenda, ao não estar, está aqui muito claro a aprovação do requerimento com os índices de ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e eu acabei de ter informação por parte da CVM que não recebeu. Isso já foi apresentado dia 18 de 8 e aprovado na sessão de 3 deste mês. Presidente, em socorro da...